Opinião livre, nós estamos aqui acompanhando então essa coletiva, nessa apresentação do balanço da FCDL do Rio Grande do Sul e temos o prazer aqui de reencontrar e conversar com o presidente Vitor Koch, presidente da FCDL, tendo aqui o comércio do Rio Grande do Sul encerrando o ano de 2014 com um crescimento de 2,5% nas vendas. Presidente, tivemos um ano atípico por várias razões, tivemos uma expectativa em relação a essa Copa do Mundo, enfim, houve benefícios para a sociedade, enfim, mas de fato para o varejo não, presidente. E temos, eu queria que o senhor fizesse um pequeno balanço para a gente, então, desses dados apresentados aqui, foram muitos, muito ricos, aliás, com uma interatividade aqui com o Caxias do Sul, que foi muito bacana, parabéns. E vamos fazer também uma projeção de cenário aí para 2015, que não será dos melhores, nós já sabíamos disso, né? Prazer em revê-lo. Igualmente. 2014, como falamos, foi o ano atípico, em razão dos acontecimentos. O Carnaval pegou dias estratégicos nossos, interferiu nas vendas. A Copa do Mundo, nós tínhamos uma expectativa de alavancagem de vendas, e foi ao contrário, nós tivemos aí até 6% de queda nas vendas. E foram três meses consecutivos, que impactou muito, porque a nossa previsão era de um crescimento real de 6% do varejo no Rio Grande do Sul. Mas nós acreditamos ainda que, embora todas essas consequências, também tínhamos uma grande expectativa que o governo federal faria muitos investimentos em obras, em contratações de pessoas, e não aconteceu, né? Não aconteceu, mas a nossa estimativa é de que haja um crescimento de 2,5% no varejo, e que eu considero um excelente resultado, em razão de todos esses acontecimentos. 2015, os economistas preveem aí situações bastante complicadas, difíceis, mas nós temos aí alguns indicadores, como, por exemplo, a manutenção dos empregos, não existe uma notícia de uma desaceleração ou de uma demissão em massa. Nós acreditamos que algumas medidas que deverão ser tomadas irão favorecer alguns investimentos, terão que ser feitos investimentos, obras começadas, por exemplo, como estradas, que hoje a duplicação até é lajeado, que terão continuidade, duplicação a pelotas. Então, são contratações que vão gerar consequências para o mercado financeiro, econômico. E nós temos também aí uma situação de que está havendo uma profissionalização do varejo, e isso faz com que os resultados sejam mais eficazes, e especialmente torna as empresas sustentáveis economicamente. A organização, o planejamento, a visão sistêmica, faz com que os custos sejam reduzidos ou adequados à realidade. E hoje nós temos aí o Q Comércio, que tem incentivado os varejistas, os empresários do varejo, para que eles trabalhem numa gestão voltada à qualidade, fazendo com que o nosso cliente saia mais satisfeito das suas experiências de compra. E isso traz uma coisa que todos nós perseguimos, que é a fidelização. Então, nós estamos cientes de que, através do planejamento da organização e da implementação de ferramentas de gestão, há condições do ano de 2015 ser um ano promissor. Bom, o senhor falou aqui do programa Q Comércio, dentro dos projetos para 2015, da FCDL e do Rio Grande do Sul. Queria que o senhor elencasse mais alguns. Nós temos aí outros projetos importantes para o próximo ano. Nós temos aí uma série de ações que nós vamos desenvolver, por exemplo, uma agenda legislativa, onde nós estaremos fazendo uma interlocução muito intensa com a Assembleia Legislativa, com a legislação. Nós temos aí inúmeros problemas que interferem diretamente nas ações do varejo, como, por exemplo, hoje nós temos muitas pessoas de outros países andando pelas cidades vendendo produtos com origem dúbia. Nós temos aí relógios sendo oferecidos, correntes, enfim, produtos que não têm uma origem clara, sem nota fiscal, desobedecendo o Código de Defesa do Consumidor. Muitas vezes pondo em risco a própria saúde desse consumidor. Exatamente. Então, um combate mais intenso. Nós já temos algumas cidades que nós fizemos essa interlocução e deu muito certo, como, por exemplo, Caxias do Sul. Há uma fiscalização rigorosa, a apreensão dos produtos e, se não tem nota fiscal, destruição imediata. Foi aprovada uma legislação na Câmara de Vereadores e nós queremos fazer com que isso entre em vigor em todo o Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos também uma agenda que trata a questão do imposto de fronteira e da substituição tributária. Nós também estaremos criando um observatório contábil, ou seja, de orientação aos varejistas quanto à tributação, quanto a contratos. Estamos preocupados hoje, por exemplo, com as franquias, que nós temos muitos varejistas que adentram e entram nesse negócio de franquias e, às vezes, com resultados não satisfatórios. E esse observatório, então, teria essa incumbência de orientação também na área fiscal. Nós temos aí um grande evento, que é a nossa Convenção Estadual do Varejo, que a nossa expectativa é de reunirmos mais de 3 mil lojistas. E é um momento muito oportuno para se trocar experiências, especialmente de qualificação, treinamento e capacitação. Então, são inúmeros processos que nós temos. A quinta edição do Q Comércio, hoje já são praticamente mil empresas que estão sendo treinadas e que implementaram ferramentas de gestão. E as melhorias, então, que nós perseguimos com o objetivo de tornar o varejo do Rio Grande do Sul profissionalizado. Maravilha. Para encerrar, presidente, eu toquei aqui na questão do mínimo regional, esses 16%, que é a indústria, já houve uma grita da indústria, enfim, de todos os setores. E também queria que o senhor falasse um pouquinho da expectativa para o novo governo, como o senhor falou aqui para nós, para os jornalistas. É, nós confiamos muito na pessoa do governador eleito, o nosso futuro governador Sartori, pelo fato de nós conhecermos e termos interlocução diretamente com ele em Caxias do Sul, quando prefeito. Inclusive, como presidente do SEBRAE, ele foi o prefeito empreendedor, o prefeito empreendedor do Rio Grande do Sul e o prefeito empreendedor nacional, ganhando uma viagem internacional para, então, ver outras prefeituras de outros países funcionando e a metodologia aplicada. A austeridade do Sartori é comprovada e um grande benefício para a sociedade gaúcha é a sua simplicidade, a forma como ele trata os assuntos com seriedade, transparência e, certamente, nós vamos ganhar muito no Rio Grande do Sul. Cortes deverão haver e é necessário. Nós somos gestores, nós subimos disso, especialmente em alguns aspectos que são gritantes no Rio Grande do Sul, como, por exemplo, a Previdência Privada. Previdência à Previdência. E o mínimo regional, só para a gente encerrar resumidamente, que eu sei que o senhor já falou aqui, já foi um belo discurso, mas só para a gente encerrar. É, o mínimo regional, nós somos totalmente contrários à existência dele, uma vez que nós temos o piso nacional mínimo, e se nós formos analisar e ainda não for adequado, nós precisamos, através de ações políticas com os nossos parlamentares, fazer com que ele atinja os patamares necessários e justos. A questão do aumento de 16% é irreal e, certamente, pode desencadear um processo muito nocivo ao setor produtivo, ocasionando demissões e, especialmente, encarecimento dos produtos, o que faz com que todos nós fiquemos mais pobres. Quando o produto fica mais caro, nós ficamos mais pobres.